E a gente fala agora da família de Ana Maria Costa, que foi morta de maneira brutal pelo companheiro no último dia 13 de outubro em Campos. A família está aguardando o julgamento do suspeito e acredita que a morte tenha sido motivada por ciúmes. Um dia de felicidade e comunhão com a família, pelo aniversário da filha mais velha, foi uma despedida inimaginável. Poucas horas depois, Ana Maria Costa, de 68 anos, é morta com golpes de marreta. A polícia é acionada pelo próprio companheiro da vítima, que passa a ser o principal suspeito do crime e é preso em flagrante. Ana, filha e que era vizinha da mãe, foi a primeira dos seis filhos a receber a notícia do assassinato. Quando eu fui para o lado de meio dia, eu fui fazer uma faxina, ela me liga, meio dia um, porque eu sabia que ela ia me ligar. Minha filha, mamãe já chegou aqui, mamãe está muito feliz e ela estava numa alegria imensa. Eu falei, ah mãe, que bom, poxa, que bom, está tudo certinho aí, tá minha filha? E ali, ela não sabia que eu estava no serviço, eu até falei, mãe, eu não posso falar muito que eu estou no serviço. Aí, essa palavra dela sempre era assim, ah, minha filha, desculpa, mãe não sabia, mamãe não quer te atrapalhar, não. Mamãe vai deixar você trabalhar. Eu falei, tá, mãezinha, tá bom. E a palavra dela para mim é, foi, de uma palavra. Meu filho, você sabe que eu te amo muito. E eu falava para ela, mãe, eu te amo também muito. A outra filha, a Valquíria, ainda tenta entender tudo o que aconteceu. Ela chegou a se encontrar com Roberto após o crime no Instituto Médico Legal. Cheia de saúde, vida, e alguém tira a vida dela. Dessa forma, o que mais dói é isso. Eu encontrei com ele na porta do IML, depois de ter feito o que fez com minha mãe. O que mais dói para a gente é isso. O que mais dói em mim é isso. Ana e Roberto viveram um relacionamento de cinco anos. De acordo com a família dela, tinham discussões normais de casal. Apenas uma vez, há dois anos, ele foi expulso de casa pelos filhos da vítima, após ter feito ameaças contra ela. E ela, com o coração bom que ela tinha, teve pena, misericórdia, não sei como possa ser chamado, e trouxe ele de volta, porque ele não tinha onde morar, não tinha ninguém, e ela trouxe ele de volta para a casa dela. O crime aconteceu no conjunto habitacional do Parque Eldorado, na noite do dia 13 de outubro. Ana era muito próxima da mãe. Lembra que a vítima estava em um dos melhores momentos da vida, muito feliz por ter reencontrado uma pessoa importante. Ela me ligou, estou muito feliz, dizendo sobre esse filho que ela tinha encontrado. Muito feliz, muito feliz mesmo. Deitei muita força a ela para ir passear mesmo. O encontro aconteceu no dia em que Ana Maria foi morta. Por isso, a família acredita que esse tenha sido o motivo do feminicídio. Creio eu que foi, partiu algum ciúme da parte dele, por ela ter ido lá. Como ela tinha ciúme dele, ele dela. Ciúme normal. Mas assim, eu imagino que foi por esse motivo. Eu não sei como começou a abrir, porque eu não estava, porque quando tinha alguma coisa assim, mais forte entre os dois, eu sempre, ela sempre me ligava e eu estava sempre presente. Então, era coisa que apaziguava, ficava tudo tranquilo. Entendeu? Mas, num sábado eu não estava lá, eu estava trabalhando. Então, eu não sei como começou essa briga, como que foi. Entendeu? Eu não sei para onde que eles levaram a conversa, eu não sei. A minha mãe criou seis filhos sozinha, sem homem, lutou a vida toda por a gente. Passou por fome, necessidade, mas não abandonou a gente. A gente está aqui hoje também para honrar o nome dela. E queremos justiça também por isso, por toda a luta que ela teve. Com o Roberto preso, as irmãs tentam se manter unidas para superar a dor da perda. Juntas também lutam por justiça. A gente deseja a justiça, que ele vá à júria popular, como eu falei, que ele pegue a pena necessária para que ele não faça mais vítimas. Assim como a minha mãe, que ele não faça mais vítimas. E a gente crama pela justiça dos homens e de Deus. Eu não desejo mal. Confesso que eu não desejo mal para ele. Jamais. Mas, infelizmente, sabemos que aquilo que nós plantamos, nós colhemos.